Tô em paz comigo Eu encaro madrugada longe da família É o que eu escolhi pra viver Eu atravesso o deserto e canto pra você E quando eu canto vendo esse chão de estrelas Faz a noite virar dia Cada luz é uma energia E o vento explode de tanta alegria E quando eu canto vendo esse chão de estrelas Somos um só coração Carregado de emoção Abençoado é a nossa união Tô em paz comigo Tô de ver com os meus Tô fortalecida Agradecida a Deus É tão forte o sol que brilha na manhã Como o sentimento do amor de um fã Tem gente que vem de longe pra cantar comigo Pra salvar, curtir, pra valer Esse é meu maior orgulho Eu faço com prazer Com prazer, com prazer Eu encaro a madrugada longe da família É o que eu escolhi pra viver Eu atravesso o deserto e canto pra você E quando eu canto vendo esse chão de estrelas Faz a noite virar dia Cada luz é uma energia E o vento explode de tanta alegria E quando eu canto vendo esse chão de estrelas Somos um só coração Carregado de emoção Carregado de emoção Abençoado é a nossa união E quando eu canto vendo esse chão de estrelas Faz a noite virar dia Cada luz é uma energia E o vento explode de tanta alegria E quando eu canto vendo esse chão de estrelas Somos um só coração Carregado de emoção Abençoado é a nossa união Tô em paz comigo Tô de bem com os meus Tô fortalecido, agradecido a Deus Tô fortalecido, agradecido a Deus Quero a paz, mas sei que a paz Não é tão fácil de se ter Tem alguns que tem demais E outros nada pra comer Tem gente rica que perde, que sofre Tem gente pobre ganhando da vida Quem tem de tudo, reclama de tudo Ninguém não tem, se contenta com nada Sou da paz e quem tem paz Só pensa em dar, sem receber Estou tentando achar a paz E grita o paz, cadê você? Será que a paz e a felicidade Estou na ganda é dinheiro e poder? Qual é a missão, trajetória traçada A essência divina do pleno poder Partido alto, vamos embora, Gabriel! A paz que ilumina, clareia o escuro que já se apagou Tá na pele, no samba, no sangue do compositor É o sorriso sincero de toda criança feliz Sou da paz e quem tem paz Segunda parte Sou da paz e quem tem paz Só pensa em dar, sem receber Estou tentando achar a paz E grita o paz, cadê você? Será que a paz e a felicidade Estou na ganda é dinheiro e poder? Qual é a missão, trajetória traçada A essência divina do pleno poder A paz que ilumina, clareia o escuro que já se apagou Tá na pele, no samba, no sangue do compositor É o sorriso sincero de toda criança feliz Vem o ator A paz A paz A paz A paz A paz A paz Sou o sol nos seus dias de chuva Eu me dou sem pensar Esqueço até de mim Só pra te agradar Mas quando eu preciso de você Pra me aquecer num dia frio Você menospreza o meu querer E me deixa ver navios Lucio Eu não sei negar Quando o seu desejo chama Não respondo mais por mim E quando vejo já estou em sua cama Será que o teu coração está na contramão Eu tô vivendo em outra realidade Você é minha decisão Eu sou sua opção Sou um brinquedo pra matar sua vontade Eu queria ser muito mais Que alguém que satisfaz A sua sede de prazer e vai embora Se eu entro no teu coração Eu tranco e jogo a chave fora Será que o meu coração está na contramão Eu tô vivendo em outra realidade Eu tô vivendo em outra realidade Eu tô vivendo em outra realidade Você é minha decisão Eu sou sua opção Sou um brinquedo pra matar sua vontade Eu queria ser muito mais Que alguém que satisfaz A sua sede de prazer e vai embora Se eu entro no teu coração Eu tranco e jogo a chave fora Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Vou te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava e pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Achou que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Te passei a vida inteira Eu já te amava e pensamento 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 O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Afinal disso tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Te passei a vida inteira Se eu não te procuro a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tô inseguro Se acabou recando E se a paixão perdeu a tarde Fala logo Pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora É tudo ou nada Já não posso esperar Esse segundo eu Que nunca pensei Um dia perder minha paz Hoje me vejo assim Sofrendo demais Eu estou Andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você Será que a gente pode se entender Se acabou recando se a paixão perdeu a tarde Fala logo Pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora É tudo ou nada Já não posso esperar Em um segundo eu Que nunca pensei Um dia perder minha paz Hoje me vejo assim Sofrendo demais Eu estou Andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer Eu vou achar que a minha vida Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você Será que a gente pode se entender Eu estou Perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer Eu vou achar que a minha vida Eu vou achar que a minha vida Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você Será que a gente pode se entender Eu vou achar que a minha vida Malandragem é poder Fica despreocupado Se tem outro azarando Vou mandando um recado Se ele está te cantando Eu não sei Mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou Quando chegou na festa eu vi Geral tava te olhando Mas teu olhar me filmou Eu senti Que estava me amando E na música lenta eu provei Para todos que sou o primeiro E ao som do ferrugem rolou Love o tempo inteiro Fica Fica Bota gostosinha em mim Excita Chave telefone Na sua vida Mas eu já ganhei Seu coração Fica Toda gostosinha em mim Esse Chave telefone Chave telefone Na sua vida Mas eu já ganhei Mas eu já ganhei Seu coração Vamos que vamos que vamos Isso aí, pressão Caralho Malandragem é poder Fica despreocupado Se tem outro azarando Vou mandando um recado Se ele está te cantando Eu não sei Mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou Eu provei o seu corpo inteiro Quando chegou na festa Eu vi que o geral estava te olhando Mas teu olhar me filmou Eu senti que estava me amando E na música lenta eu provei Para todos que soubebeiros E ao som do ferrugem rodou Love o tempo inteiro Vem cá Vem cá Toda gostosinha em mim Esse Chave telefone Na sua vida Mas eu já ganhei Mas eu já ganhei Seu coração Mas eu já ganhei Seu coração Toda gostosinha em mim Já me telefone Já me telefone Na sua vida Mas eu já ganhei Mas eu já ganhei Seu coração Bonito! Simba! Você já sabe O que eu gosto Não preciso te dizer Desse jeito doce Carinhoso Bem gostoso Só você sabe fazer A gente fica à vontade Fecha a porta E deixa tudo acontecer Se tranca na intimidade Não tem jeito não Hoje só vai dar eu e você É madrugada Ficando em tarde Deixa que eu chamo um taxi pra você Se quiser dormir aqui comigo Não tem perigo Te prometo que não vou poder Banheira com hidromassagem Tudo nosso É uma pitada de prazer Na cama é uma viagem Não tem jeito não Hoje só vai dar eu e você Então me ama Me beija É só deixar acontecer Que entre quatro paredes Vale tudo Hoje só vai dar eu e você E não me ama Me beija É só deixar acontecer Que entre quatro paredes Vale tudo Hoje só vai dar eu e você É madrugada Tá ficando tarde Deixar que eu chamo um taxi pra você Se quiser dormir aqui comigo Não tem perigo Te prometo que não vou poder Banheira com hidromassagem É tudo nosso É uma pitada de prazer Na cama é uma viagem Não tem jeito não Hoje só vai dar eu e você Então me ama Me beija É só deixar acontecer Que entre quatro paredes Vale tudo Hoje só vai dar eu e você Então me ama Me beija É só deixar acontecer Que entre quatro paredes Vale tudo Hoje só vai dar eu e você Então me ama Me beija É só deixar acontecer Que entre quatro paredes Vale tudo Hoje só vai dar eu e você Então me ama Me beija Me beija É só deixar acontecer Que entre quatro paredes Vale tudo Hoje só vai dar eu e você Sabia que a missão não ia ser fácil Te abrir seu coração Pra confiar Pra me aceitar Pra te provar Não vai embora agora Sem antes se permitir Um carinho, um abraço, um desejo Um beijo, um beijo Tente esquecer lá fora E deixa eu te conduzir Desse sonho que é tudo Que é um beijo Um beijo, um beijo Fica logo aqui Pra ver no que dá Nós dois Pra ver no que dá Nós dois Pra ver no que dá Nós dois Fica logo aqui Pra ver no que dá Nós dois Pra ver no que dá Nós dois Pra ver no que dá Nós dois Eu sabia que a missão Ia ser fácil Te abrir seu coração Pra confiar Pra me aceitar Pra te provar Não vai embora agora Sem antes se permitir Um carinho, um abraço, um desejo Um beijo Um beijo Um beijo Tente esquecer lá fora E deixa eu te conduzir Pra esse sonho Pra esse sonho que é tudo Que é um beijo Um beijo Um beijo Fica logo aqui Pra ver no que dá Pra ver no que dá Nós dois Pra ver no que dá Nós dois Pra ver no que dá Eu sabia que a missão não ia ser fácil Não muda sua maneira de pensar Não muda o seu modo de agir Não muda, deixa tudo como está Me apaixonei assim Não sou daqueles que não pode nada Não faz motivo ser um ditador Que manda, controla, que briga, que empreende Isso não é amor Não tá com nada, homem machista Eu não te quero perfeita, te quero mulher Te adoro do jeito que você é Não tá com nada, homem machista Fica tudo certo na horizontal E o nosso amor nunca vira igual Não muda sua maneira de pensar Não muda o seu modo de agir Não muda, deixa tudo como está Me apaixonei assim Não sou daqueles que não pode nada Não faz motivo ser um ditador Que manda, controla, que briga, que empreende Isso não é amor Não tá com nada, homem machista Eu não te quero perfeita, te quero mulher Te adoro do jeito que você é Te adoro do jeito que você é Não tá com nada, homem machista Fica tudo certo na horizontal E o nosso amor nunca vira igual E o nosso amor nunca vira igual Não tá com nada, homem machista Fica tudo certo na horizontal E o nosso amor nunca vira igual Não tá com nada, homem machista Fica tudo certo na horizontal Eu aqui nessa festa os casais se abraçando De repente avistei você chegando Te chamei pra dançar e você aceitou E a gente acabou se apaixonando Um passo pra lá, um passo pra cá Foi mais que o bastante pra gente se entregar Um passo pra lá, um passo pra cá E assim nós decidimos nunca mais desgrudar Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Agarradinho, coladinho na dança do amor Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Foi nesse bar eu que a gente se apaixonou Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Agarradinho, coladinho na dança do amor Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Foi nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Foi nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Agarradinho, coladinho na dança do amor Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Foi nesse bar eu que a gente se apaixonou Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Agarradinho, coladinho na dança do amor Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Foi nesse bar eu que a gente se apaixonou Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Agarradinho, coladinho na dança do amor Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Foi nesse bar eu que a gente se apaixonou Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Agarradinho, coladinho na dança do amor Nesse bar eu vou, nesse bar eu vou Foi nesse bar eu que a gente se apaixonou Um passo pra lá, um passo pra cá Eu aqui nessa festa os casais se abraçando O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa Quando um pedacinho de gente que cabia em minha mão Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou, bem melhor que ontem, com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar, quando surgiu o assunto namorar Eu sei que ainda é cedo, eu juro, dá medo Mas vou estar contigo, eu sou teu pai, teu melhor amigo Quando acordar e não me ver, fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger, vou estar fazendo mesmo por você Quando acordar e não me ver, fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger, vou estar fazendo mesmo por você O meu mundo azul tá completamente cor de rosa Por enquanto deixa assim, não quero machucar teu coração Entendo que quero um compromisso, mas isso eu não posso te dar agora Desculpe se quiser eu vou embora Eu não me preparei pra esse momento Terminei o relacionamento Tá tudo bagunçado aqui dentro Tá medo de tudo Eu sofri de tudo Eu sofri de paz, preciso de um tempo ainda Eu esqueci de queimar com a minha vida Deixa eu te contar Te olho e lembro dela Te beijar Vou sentir o gosto dela Ela sabe que Ainda penso nela Sabe que eu sou completamente dela Dá medo de tudo Eu sofri de paz Preciso de um tempo ainda Preciso de um tempo ainda Eu esqueci de queimar com a minha vida Deixa eu te contar Te olho e lembro dela Quando eu te beijar Vou sentir o gosto dela Ela sabe que Ainda penso nela Ela sabe que Sabe que eu sou completamente dela Ela sabe que Eu sei que eu sou completamente dela Se eu te contar Te olho e lembro dela Quando eu te beijar Vou sentir o gosto dela Ela sabe que Ela sabe que Ainda penso nela Sabe que eu sou completamente dela Completamente dela Por enquanto Deixe assim A nossa fortaleza Vence qualquer ciúme Então por gentileza Meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa É você Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá... Se o negócio é brirar Discutir relação Sobe de patamar, muda seu coração Não vou aceitar sua provocação É melhor evitar pelo sim e pelo não Só pra me enganar, bota o feijão no fogo e para de ferver Tira esse brilho genuoso do olhar Que chega tarde, mas o couro vai comer Só pra me enganar, bota o feijão no fogo e para de ferver Tira esse brilho genuoso do olhar Que chega tarde, mas o couro vai comer A nossa fortaleza, vem se qualquer ciúme Então por gentileza, meu bebê Quem tá com a luz acesa, põe aquele perfume Hoje a sobremesa é você A nossa fortaleza, vem se qualquer ciúme Então por gentileza, meu bebê E tá com a luz acesa, põe aquele perfume Hoje a sobremesa é você Na moral Dois sacos cheios dessa vida Na moral Eu não quero mais querer você Eu vou sem você Bem melhor parar Pra não me machucar Do que viver tentando Tô reprante agradando Se nada vai mudar o que tá se passando Pode acreditar que essa foi A última vez Foi a última vez Pra me relacionar Sem me identificar E ficar me anulando Vou reconsiderar Forar em outro lugar Pra ir me acostumando Vamos conversar depois E fizeram mês Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Por favor Respeite o meu momento Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Por favor Respeite o meu momento Quando a gente sonha Encontrar um lugar sem alçom E falha Bate mas apanha E não tem sequer Nem o lençol Que vale Fome de doer Sete de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá De cima vai saber Se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus dá pra chegar Pra chegar Pra separar os teus Abre o coração E fecha na corrente Nossa obrigação É espalhar a paz Todo dia uma criança Sorridente Nasce com o poder De querer ser capaz Um cantinho Uma caminha quente Com um beijinho Abracilente Pra tomar Fiz a parte No leão Na serpente Saquei livro Grosso e milenar Um cantinho Uma caminha quente Com um beijinho Abracilente Pra tomar Fiz a parte No leão E na serpente Diz aquele livro Grosso e milenar Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho No sol Que falha Quando a gente sonha Encontrar um lugarzinho No sol Que falha Canal GF Pagode E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente Mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Na trajetória Tatuou meu coração E a vida fez história Fomos um canal de inveja Nós tínhamos defeitos São perfeitos Difícilmente Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não acabou Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural Não é assim que some, quem der eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada, nem seu nome Difícil mas se te reencontrar E fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver E dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir, sorrir com o coração chorando Se você me abraçar, eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar E a gente ainda tá namorando Toda vez que eu tento esquecer, me lembro Mas sim, que tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento dispulsar da mente, mas você não sabe Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Toda vez eu tento te esquecer, me lembro Eu tento te esquecer, me lembro Tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento dispulsar da mente, mas você não sabe Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Pra te ver Pensa que eu não reparei Que você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando no avesso a minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade do recoste O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor de Deus Sem você achou que nem existiria eu Olha bem o meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu falei Pela primeira vez Se alguémude Pela primeira vez Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não farei Aordo essa només Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu falei Pela primeira vez Eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Eu não seria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrite é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Sem casal que expõe na foto na rede não é de verdade Sem casal que se ama demais preserva sua intimidade Eu ainda acredito É amor que é pirata, é amor que é tesouro Quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira É mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Quando a maré rola pra ver se vai pro seu lado É mentira É mentira Quando tá junto de alegria ou de diversidade É verdade É verdade E quando a gente se ilude e a cabeça pira É mentira É mentira Quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Como a maré não dá pra fechar uma comida É mentira É mentira Quando tá junto de alegria ou de diversidade É verdade 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 Eu não sei onde é que a gente tá errando O que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que não vê Porque o nosso amor tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí, o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe que tem algo errado com a gente Disse que não entende Por que tá tão frio onde era tão quente? E eu me pergunto como isso se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz? Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz? Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu não sei onde é que a gente tá errando O que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que não vê Porque o nosso amor tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí, o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe que tem algo errado com a gente Disse que não entende Por que tá tão frio onde era tão quente? Eu me pergunto como isso se perdeu O que é que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz? Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que é que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz? Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz? Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que é que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz? Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu não sei Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você Mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando falo não Tô te escutando Fica bravo Eu sei Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por dar nada Eu Às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei Melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece Que quando falo não Tô te escutando Fica bravo assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por dar nada Às vezes acho até que tô sonhando Volta e meia eu tô me beliscando Até certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei Melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou E se trancou O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei Melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Fica aqui comigo essa noite por favor Vai não amor Vai não amor Tô com uma saudade de sentir você roubando O cobertor Eu vou Se você quiser eu peço japa pra nós dois Ou faço um feijão com arroz Não importa o que vai ter na mesa Se o amor é sobrepesa Voltei pra gelar Não vi um pra tomar Mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá Mais apaixonado Do que cantor sertanejo É o amor Que veio como um tiro certo E me acertou A culpa é do teu beijo Que me viciou E me deixou tão dependente De você É o amor Que veio como um tiro certo E me acertou A culpa é do teu beijo Que me viciou E a cada dia aumenta mais o meu querer Eu não vou negar que sou louco Se você quiser eu peço japa pra nós dois Ou faço um feijão com arroz Não importa o que vai ter na mesa Se o amor é sobrepesa Voltei pra gelar Não vi um pra tomar Mas vou beber seu beijo Hoje eu tô, sei lá Mais apaixonado Do que cantor sertanejo É o amor Que veio como um tiro certo E me acertou A culpa é do teu beijo Que me viciou Que me deixou tão dependente Que me deixou tão dependente De você É o amor Que veio como um tiro certo E me acertou A culpa é do teu beijo Que me viciou E a cada dia aumenta mais o meu querer É o amor É o amor Que veio como um tiro certo E me acertou A culpa é do teu beijo Que me viciou E me deixou tão dependente De você É o amor Que veio como um tiro certo E me acertou A culpa é do teu beijo Que me viciou E a cada dia aumenta mais o meu querer Eu não vou negar que sou louco por você